O Monsanto já me disse agora há pouco que nós vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça de corrupto e comunismo. Nas próximas eleições nós vamos barrer essa turma vermelha do Brasil. Já que na beleza dela está bom, vamos mandar essa campanha para lá. Quem quiser um pouquinho mais por noite, vá até Cuba, lá deve ser muito bom também.